Alô Niterói, tá certo sim, é muita habilidade meu povo Viva nesse batuque, alô comunidade, é hora do show virador O tempo não para, a vida é tão bela Mesmo imperfeita, ela sempre te espera Chega de saudade, vem sambar de novo Quero viver e renascer virador O tempo não para, a vida é tão bela Mesmo imperfeita, ela sempre te espera Chega de saudade, vem sambar de novo Quero viver e renascer virador O rio, o rio amanheceu sorrindo, no horizonte ouvi raiar a vida A alvorada vestida de cetim, desperta no clarim, verso de um pierro O sol corteja colombina, do passo a beira lá, mergulha a fantasia Do alto Deus o homo anunciou, o luto se acabou no gol de alegria As vetarolas no céu da ouvidor, beijam serpentinas na cidade Misturo no chato de sabor, a calibrina da felicidade Batalha de flores plantadas no olhar, cada lágrima é um confete pelo ar Sozinho no bloco, eu sou a multidão, o cabeirinha passa a bola pro portão Batalha de flores plantadas no olhar, cada lágrima é um confete pelo ar Sozinho no bloco, eu sou a multidão, o cabeirinha passa a bola pro portão A lua equilibrista nos salões, ilumina foliões Brilham bailes imortais, da linha de frente a lembrança Portada pela mão da esperança, na praça onze onde o samba foi morar Tem batuque no terreiro, reza forte, caixão A totô, meu orixá, balança teu chachará A totô, quem beija o couro, traz a palha pra curar A totô, meu orixá, balança teu chachará A totô, quem beija o couro, traz a palha pra curar A barca cruz, o mar da poesia Derrama suas rimas no chão da minha escola Fazendo dessa noite de folia O maior carnaval da história O tempo não para, a vida é tão bela Mesmo imperfeita, ela sempre te espera Chega de saudade, vem salvar de novo Quero beber e renascer, vira louro O tempo não para, a vida é tão bela Mesmo imperfeita, ela sempre te espera Chega de saudade, vem salvar de novo Quero beber e renascer, vira louro O rio amanheceu sorrindo Um muro e som de raiar a vida Alvorada vestida de cetim Desperta no clarim É sujo um perro O sol, o corteja com a albina No passo a ver a mar Ergulha a fantasia Do alto, Deus bom anunciou O luto se acabou No bonde da alegria As ventarolas do céu da ouvidor Vejam-se em feitinas na cidade Mistura o luchado de sabor A calibrina da felicidade Batalha de flores plantadas no olhar Cada lágrima é um converte pelo ar Sozinho no bloco, eu sou o titão O cadeirinha passa a bola pro cordão Batalha de flores plantadas no olhar Cada lágrima é um converte pelo ar Sozinho no bloco, eu sou o titão O cadeirinha passa a bola pro cordão A lua equilibrista nos salões Que ilumina foliões Brilham bailes imortais Na linha de frente A lembrança Bordada pela mão da esperança Lança na praça onze Onde o samba foi morar Tem batuque no terreiro Reza forte, caixa A totô mil oi já Balançar teu chachará A totô quem beija o couro Traz a palha pra curar A totô mil oi já Balançar teu chachará A totô quem beija o couro Traz a palha pra curar A vaca cruza o mar da poesia Derrama suas dinas No chão da minha escola Fazendo dessa monte de folia O maior carnaval da história O tempo não para A vida é tão bela Mesmo imperfeita Ela sempre te espera Chega de saudade Vem sambar de novo Quero viver e renascer O tempo não para A vida é tão bela Mesmo imperfeita Ela sempre te espera Chega de saudade Vem sambar de novo Quero viver e renascer Viradouro Meu rio O rio amanheceu sorrindo Que coisa linda meu povo Hoje ouvi raiar a vida A lourada vestida de cetim Desperta no clarim Verso de um piego O sono corteio da colombina Do passo a beira A mergulha fantasia Do homem do Deus O bom nome do Senhor O luto se afirmou No bonde da alegria As ventarolas no céu da ouvidor Vejam serpentinas na cidade Misturo nos chagos de sabor A calibrina da felicidade Olha a batalha de flores Plantadas no olhar Cada lágrima é Um confete pelo ar Sozinho no bloco Eu sou o multidão O cadeirinha passa a bola Pro cordão O cadeirinha passa a bola Pro cordão A lua Equilibrista nos salões Ilumina foliões Brilham bailes imortais Da linha de frente A lembrança Obrada pela mão da esperança Da praça 11 Onde o samba foi morar Tem maturna e não temerá A chagrada A doutor meu orja Balança teu chachará A doutor quem beija o couro Traz a palha pra curar A doutor meu orja Balança teu chachará A doutor quem beija o couro Traz a palha pra curar A vaca cruza o mar da poesia Derrama suas rimas No chão da minha escola Fazendo nessa noite de folia O maior carnaval da história O tempo não para A vida é tão bela Mesmo imperfeita Ela sempre te espera Chega de saudade Vem sambar de novo Quero viver e renascer Viradouro O tempo não para A vida é tão bela Mesmo imperfeita Ela sempre te espera Chega de saudade Vem sambar de novo Quero viver e renascer Viradouro O tempo não para A vida é tão bela Mesmo imperfeita Ela sempre te espera Chega de saudade Vem sambar de novo Quero viver e renascer Viradouro Quero viver e renascer Viradouro Quero viver e renascer Viradouro Muita habilidade Meu povo Firma nesse batuque Viradouro